Fala minha galera burra do Brasil, estamos por aqui galera para trazer para vocês os bastidores, trazer informação e trazer para vocês também o Rank Top 10, como é que está depois que finalizou o segundo dia de classificação da categoria profissional aqui na Grande Raqueada do Guandu. O líder mais líder do que nunca, né? O Grande Raqueiro já era guerra, como a gente costumava chamar, o nosso menino de sorriso, clavou suas duas senhas, está com as duas senhas para disputar aqui na Grande Raqueada do Parque Guandu e soma agora 310 pontos. Em segunda colocação, nós temos o bicampeão brasileiro Delvando Almeida montando o Cavalolete e a Paulo Silva, o Delvando ocupando a segunda posição, hoje tem 270 pontos e está a 40 pontos do seu oponente que é o Raqueiro Geraguerra, o líder do campeonato com 310 e o Delvando ocupando a segunda posição, o atual campeão brasileiro com 270 pontos, está atrás do líder com 40 pontos da vantagem, o Geraguerra assume a liderança. E os dois vão duelar aí, uma das grandes disputas, os dois também tem duas chances na grande disputa final. Em terceira colocação, Vaqueiro que não teve êxito na grande sua apresentação aqui, né? O Vaqueiro Renato de TT, ele monta o atual campeão brasileiro, o Cavalo das Cartas, o Cavalo do Pokémon. O Renato de TT se apresentou nas suas duas inscrições e não teve aproveitamento em nenhuma das duas senhas. O Renato está fora da disputa final da grande vaquerrada do Guandu. É difícil a gente ver o Renato fora de uma disputa, mas infelizmente, esse final de semana ele não conseguiu bater suas inscrições. Em quarta posição, nós temos o recordista de títulos do primeiro semestre, né? O cara que mais ganhou o primeiro lugar no primeiro semestre é esse cara aqui, o Vaqueiro Júnior Grandão. Com 205 pontos, tem uma senha para disputar aqui a grande vaquerrada do Guandu, o Grupo Parari. Em quarta posição, o Júnior Grandão soma hoje 205 pontos e é um Vaqueiro também muito forte a título de campeão. Ele sabe o caminho da faixa. Em quinta posição, nós temos aí o nosso menino prodígio, o Vaqueiro Zé Barreto, né? O Vaqueiro Zé Barreto montando Apolo Easy Gol, o Zé Barreto somou 5 pontos aqui, tinha 195 pontos, bateu uma inscrição, tem uma chance na disputa final para buscar o título de campeão. Montando Apolo Easy Gol, o Zé Barreto soma 200 pontos e ocupa a sua quinta posição. O venino Zé Barreto, que é um dos Vaqueiros destimido, né? Um cara técnico de garra e que faz os boi valer fácil. Em quinta, em sexta posição, empatados, nós temos o Vaqueiro Vito Duret. O Vito Duret também é outro Vaqueiro, galera, que a gente vê ele sempre batendo suas senhas e dando a testa aí sem racha. O Vito Duret não teve aproveitamento esse final de semana aqui na vaquerrada do Guandu, também é um Vaqueiro que está fora das disputas finais. Com, em sexta posição, empatado com o Celso Vitório, o Vaqueiro do misto, Diego Fred, representa o Aras Cordeiro, tem 155 pontos. E está empatado com o ex-campeão Celso Vitório, em sétima colocação, mas ocupando o sexto lugar, empatado com o Vaqueiro Vito Duret. O Celso Vitório, montando o Imperador Rocksteel, soma hoje 155 pontos. E também é um Vaqueiro que tem uma chance aqui para ser apresentado na Vaquejada do Guandu e é um Vaqueiro favorito a títulos, né? O cara mais ganhador de títulos do campeonato Portal Vaquejada é o ex-campeão, o Vaqueiro Celso Vitório, o Vaqueiro da Década Celso Vitório. Em oitava posição, nós temos aí o Vaqueiro João Vito, né? O homem que monta aí o Xangai Corona, o Leto Xangai Corona, o Vaqueiro João Vito, soma hoje 140 pontos. Tem duas chances, é um Vaqueiro favorito a títulos, representa o Parque Doutor Geraldo Estrela, representa o Salzinho, o Taciso do Acordeon, e está montando o Xangai Corona e ele tem duas chances para as disputas finais aqui no domingo. Outro Vaqueiro também muito forte ao título de campeão. Em nona colocação, o Vaqueiro que caiu de rendimento, não conseguiu ter mais aproveitamento nas suas apresentações, o Vaqueiro Gordo MF, o Gordo MF que por uma temporada assumiu a liderança em algumas etapas, mas hoje cai para nona colocação com 135 pontos, está montando a princesa do Pedro Militão e soma hoje 135 pontos e também não entra na disputa aqui da Vaqueirada do Guandu. Ele não conseguiu bater nenhuma das suas inscrições e está fora da disputa. E empatado em décima colocação, nós temos aí o Baixinho de Ferro, o Baixinho de Ferro empatado com o Reni Silva e com o Thiago do Japi. O Thiago do Japi não se apresentou-se aqui, tá galera? Ele não está na disputa. O Baixinho de Ferro tem uma chance aí montando o Jack Rowe e o Reni Silva também tem uma chance, também estão empatados aí os três Vaqueiros com 120 pontos devido aí à décima colocação. Edgar Neto, o Vaqueiro Thiago do Japi também não se apresentou-se aqui, correu só o X1 e foi embora e o Vaqueiro Reni Silva, eles três, ocupam a décima posição com 120 pontos. Espero que vocês estejam gostando dos nossos vídeos e eu estou por aqui, mandando um alô, mandando um abraço e agradecendo a cada um de vocês. Tudo com Deus, nada sem Maria, vou terminando esse vídeo, deixando vocês informados do G10.